Fala galera do Nubra Box, bem vindos a mais um vídeo, aqui quem fala é o Drote e hoje trago aí o vídeo que a galera estava muito com dúvida sobre isso Galera, depois de baixado e instalado o Durango, você fazer o tutorial tudinho, vai abrir essa tela né, alguns vão ter nessa tela Você vai clicar em CDT e aí vai abrir essa mensagem que está falando que seu acesso não está ativado, beleza? Que tem muita gente tentando entrar, os números de pessoas e login e você vai receber uma notificação, beleza galera? Aí muita gente pergunta, mas que notificação é essa? Como que eu vou receber? Vai chegar no e-mail? Vai chegar por mensagem? Não galera, vai chegar assim ó, aquela notificação push, beleza? Aquela que você puxa ali em cima ó, perto da hora né, da data e da hora e ela aparece Vai aparecer isso, isso foi de um print de um inscrito ontem, beleza? Ontem dia, hoje né, dia 22 de julho, sábado, às 21h15 ó Aparece assim ó, Durango, Trientor Durango, Bored Now, beleza? Comece agora, Treino Durango Então vai aparecer essa notificação aí pra você, você clica e já abre o Durango e você tem acesso Uma vez que você tem um acesso, você pode sair e entrar quantas vezes você quiser Ah Drout, mas e se eu não tiver internet e chegar a notificação? Não tem problema, você vai se ativar Chegou a notificação, quando você ligar a internet ela vai aparecer pra você e você entra Ah, mas se o meu celular estiver desligado, estiver sem bateria, perdi meu celular? Não tem nada, seu e-mail já está ativado Quando você entrar, ele vai aparecer a notificação e você entra, beleza? Uma vez ativado, sempre ativado Galera, não tem hora específica pra chegar, beleza? Como vocês podem ver, aí ó, chegou 2h05, chegou a 2h07, tudo ontem de madrugada, né? Ontem de madrugada aqui, provavelmente lá seria o de manhã pra eles Mas a galera tá falando que tá chegando agora, ó O pessoal tem uns que tá chegando agora, no decorrer do dia Tem um que chegar tarde, tem gente que chegar noite, então tem que esperar Tem gente que demorou 5 horas, tem gente que demorou 10 horas, tem gente que demorou 30 horas Então tem que aguardar, tá bom galera? No momento é só aguardar Ah, mas o meu tá dando check data, check data server, gaming check Não, galera, tudo tem que esperar Servidor lotado e você não entra Só quem tem um acesso que ali dá o check data game ali, o check server e já entra, beleza? Se você tá dando isso, você tem que aguardar, não tem o que fazer mesmo, beleza? Então essa é só uma dúvida pra tirar a dúvida da galera aí Se você gostou, deixa o like aí Se você é novo no canal, se inscreva Temos tutoriais todos os dias, temos live E hoje provavelmente terá live, beleza galerinha? Te vejo num próximo vídeo